O que eu quero fazer também é abrir uma outra parte da celebração que está no Like and Share via Facebook, sobre a Federação de Trajadoras de Arroba. Tem uma página de Facebook e nós vamos começar com o prêmio também. Você resta com o momento aqui, começar o Like and Share. É a página de Facebook da Federação de Trajadoras de Arroba e, hoje, amanhã, apresentar no centro de barco do Brasil e fazer a própria cobertura, com o português, Twitter, Instagram, qualquer coisa que ajuda a nós. E a União da Força de Lante vai automaticamente participar via a Facebook page da FTA para o prêmio também, caso que há. E a União da Força de Arroba está participando da celebração. Minho nome é Ter Lúbida e dito uma dica que nós sponsoramos com a Bindilante de Biaja. Um dia está em Martean Trading, outro está para Tristois, na San Nicolás, com a porta de Biaja. Nós temos Vivi Resorts que também está aportando e ainda nós temos lugar para outra companhia de afiliados de Witt Stores, com a afiliados para a Bindilante e também aportar. Tem bastante time com a escuta com a companhia que está sponsorando a União da Força de Arroba para participar na Eweja, que também é algo muito positivo, começando amanhã. O que também nós vamos para baixar na final da Eweja aqui, está 13 até o Sindicato junto, que também, se nós chegamos a Sinaléu, dia 13 de April, é o último dia, nós temos um Eweja amistoso entre o Sindicato. E isso aí também está hopi logo para lá, com a palavra de nós, não está simplesmente bem, com a nossa invitação de para join-nos da Eweja. Também nós também temos na final, que também é notado, depois de Federation Games, mas mais além, nós também temos um recuerdo para todos os membros também, que nós também temos aqui, e claro, com cada Eweja que tem, basicamente na final nós temos um campeão, e o campeão é receber a Copa de Federation Games. Também tem poucas coisas também, como eu posso explicar, mas é uma oportunidade que vai passar no próximo ano. De forma com a AFTA que vai celebrar os 55 anos. Onde está o grande positivo? Organizando? 52. O que é que está organizando? O que é que tem comissão? O que é que tem comissão? O que é que tem comissão, que tem comissão, mas tem comissão. O que é que tem comissão, que tem comissão mesmo que tem comissão, com basicamente, está aqui na hora livre para mostrar o aporte, e na motivação para trabalho a kiconosci papai kune.